Olá, Pai Jesus a todos, bom dia! Estou aqui então pela ponte Ademar de Barros Estive aqui conversando com a equipe responsável pela obra de manutenção da tubulação de gás, da Congás É uma equipe terceirizada aqui, realizando esse trabalho em um serviço preventivo, para poder então cuidar dessa tubulação amarelo, que é da transmissão de gás, da Congás que é a parte preta ali, é de onde o gás está saindo, terra-ar como ele me explicou, e segue então seu curso aí O pessoal trabalhou aqui praticamente um mês, praticamente demoraram duas semanas para montar os andames que a gente pode ver ali, um colaborador ali realizando uma obra ali ainda, um momento de suspensa, e já estão no momento de desarmar os andames, então estão aqui já desmontando esses andames, que já concluíram a obra praticamente, tá certo? Então fiz essa obra preventiva, para nos dar a graça de uma segurança, para que a gente que mora aqui no bairro, que transita aqui pela ponte, possa transitar com segurança, sem se preocupar com algum problema que possa advir, né, da transmissão de gás, então tá tudo ok eles pintaram, deram algumas camadas ali de tinta, e essa tinta amarela, que por cima aqui é a parte, é a terceira parte da tinta, né, da pintura, tá certo? para que possa combater qualquer tipo de corrosão e agora, essa obra, eles já dão aqui, andamento do desmonte já tem um senhor aqui, conduzindo já uma parte aqui desse andame vocês podem ver eles trabalhando ali, e segundo aqui, um engenheiro vai demorar mais ou menos uma semana, sexta-feira aproximadamente, eles acreditam que já tenham concluído a obra de desmonte dos andames, tá certo? e assim, voltar à normalidade aqui, o trânsito, ainda com uma segurança não uma segurança como nós gostaríamos para os pedestres, né com um acesso melhor, né, com uma passarela exclusiva e vamos ficar aguardando aí então, dos nossos governantes, dos nossos administradores para que eles possam repensar aqui, o acesso dos pedestres com segurança, e também com as pessoas com mobilidades é... especiais cadeirantes aqui eles necessitam de bengalas para poder transitar a gente vê que há uma escada aqui muito alta e as pessoas, acaba, têm que usar aqui a via de acesso dos veículos então, é um espaço bem concorrido, tá certo? mas, isso aí é um próximo vídeo, a gente pode tratar sobre isso o importante no momento então, é falar sobre a obra de conclusão aqui da Congás e da... Concrejato que realizaram aqui, então, um bom serviço aqui colaborando com cada um de nós aqui do bairro do Itagaçaba e com o trânsito aqui da região brevemente então tudo isso aqui vai estar já desocupado para que nós possamos então transitar com tranquilidade, ok? então, fica aí a nossa partilha, dia de hoje sobre a obra realizada e agradeço então aí a Congás aí pelo trabalho desempenhado aqui no local então, Deus abençoe aí os trabalhadores um feliz ano novo para cada um dos funcionários aqui dessa empresa e vai ser um longo ano aí, se Deus quiser com muito mais obras ainda a ser realizadas pelo nosso Brasil ok? então, Deus abençoe a todos aí zeladoria e saneamento uma cidade mais saudável e mais segura veja só como que é difícil passar aqui pela fonte olha só um pedestre concorrer aqui não é fácil tá certo? é um local bastante concorrido o espaço aqui muitas vezes é limitado aí está, tá certo? aqui é a realidade da nossa ponte Ademar de Barros que eu estou aqui colocando para vocês vejam só um casal vindo lá no fundo tendo que se esquivar lá das carrocerias do ônibus do caminhão realmente nós precisamos que tenha uma faixa adicional para pedestre com acessibilidade que o nosso prefeito aí que está assumindo, né? reeleito na nossa cidade possa ver esse vídeo e verificar que realmente as nossas pontes principalmente as nossas pontes estão precisando aqui então de um acesso adicional para os pedestres ok? mais uma vez então curta, comente, compartilhe se inscreva no meu canal do YouTube também Fabio José dos Santos meu interior para que o nosso vídeo possa chegar às nossas autoridades e eles se sensibilizarem aqui com os transeuntes com o trânsito aqui do local da ponte Ademar de Barros estou aqui da região da rua Luiz Bittencourt sentido centro mais uma vez então Deus abençoe curta, comente compartilhe se inscreva aí no meu canal até logo ziladaria e saneamento para uma cidade mais saudável e mais segura